Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode estar removendo essa mensagem de erro que insiste em acontecer toda vez que você liga o seu computador. É bem simples, esse erro está sendo causado devido a um programa da Macaf. Nós temos então que remover esse programa e o seu problema vai ser resolvido. Se você tem o Windows 10, você vai vir aqui na lupinha dele, perto do iniciar, e você vai digitar painel de controle. Se você ainda tiver com o Windows 7, como é nesse caso aqui desse notebook, você vai vir no iniciar, e painel de controle. Aqui você vai até a opção programas e recursos. Veja que aqui nós temos dois programas da Macaf, que são totalmente desnecessários. Esse daqui, esse Scamp 3, é o que está sendo o causador desse programa. Nós vamos com o botão direito, vamos em desinstalar, vai aparecer essa janela, você vai em remover, e agora nós vamos em fechar. Aqui nós podemos dar ok, que a janela já não vai mais aparecer. Eu também recomendo, se você tiver esse daqui, você também remove ele. Botão direito, desinstalar. Prontinho pessoal, fazendo isso, o seu problema já vai estar resolvido. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like, para que possa fortalecer o alcance desse vídeo. E nos vemos por aí, até mais. Tchau.